Boa tarde galera, me chamo Fábio, sou coreógrafo da Orquestra Municipal de São Isabel, faço parte do projeto Orquestra nos Sonhos e hoje teremos nossa primeira aula. O nosso tema será memorização. O que vai acontecer? A gente vai criar um quadro onde a gente vai memorizar esse tempo de oito ou dois tempos de oito, tá? Ao decorrer das aulas vamos continuar com esse tema memorização, só que colocando outros temas juntos e a gente vai fazer um quadro coreográfico ao final de todos, ok? É importante lembrar que eu estarei reproduzindo os meus passos pelo lado esquerdo, porque ao contrário de você, você estará vendo pelo lado direito, beleza? Sempre é importante manter o nosso cotovelo lá em cima, mão no queixo, estende o braço. Eu atravessei, mantenha a mesma postura para eu ter uma postura correta, direção correta. Vamos lá, primeiro quadro. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Ok? Eu vou fazer um pouquinho mais lento para a gente tentar pegar o movimento. Vamos lá? 5, 6, 7, 8, foi! Leva a sua perna direita e seu braço, volta, faz a sua marquinha, marquinha, desceu, mantém o seu cotovelo, a sua mão no seu queixo, girei, passei só lá em cima e desce. Voltei, 1, 2, e desce, beleza? Ok? A gente se encontra na próxima aula.